Música Como cultivar o hibisco? Essa é uma dúvida técnica de um telespectador que vamos mostrar no quadro Emater Responde. Para responder a pergunta, nossa equipe conversou com um agrônomo da Emater no escritório municipal de Porto Alegre. Confira! O Emater Responde de hoje veio até a Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, para responder a carta da nossa telespectadora de Santa Catarina, cidade de Urubici, Odete de Moraes, Lima. E ela quer dicas sobre o cultivo do hibisco. E quem vai responder a dúvida técnica da Odete é o engenheiro agrônomo da Emater, Sandro Trevisan. É contigo, Sandro. Olá, dona Odete. Estamos falando aqui do hibisco da espécie sabdarifa. Existem mais de 300 espécies de hibisco no mundo. Esse aqui é o que está sendo amplamente cultivado aqui em Porto Alegre, em Santa Catarina, a gente sabe também que tem vários cultivos. Ele tem um potencial nutracêutico muito interessante porque ele serve como alimento, suas folhas e cálices, assim como funciona como medicamento, porque tem vários potenciais medicinais. O hibisco é cultivado, assim, ele prefere solos profundos, bem drenados, que não estejam compactados. Ele aceita uma boa adubação, principalmente de esterco de gado ou composto orgânico, que a senhora possa fazer uma compostagem em casa. Ele pode ser cultivado em berços, né, ou numa linha. Normalmente a gente respeita, assim, um metro entre as linhas de plantas e um metro entre as plantas. Também pode ser um pouco mais adensado entre as plantas, ficar a 70 centímetros, que ele ainda dá um bom desenvolvimento. Ele é cultivado principalmente por sementes, né, a forma mais fácil que a gente tem, que nossos agricultores cultivam. Cada cápsula dessas aqui tem o potencial de produzir em torno de 30 sementes. Plantando no local definitivo, a gente coloca três sementinhas em cada berço. Depois, quando elas tiverem uns 15 centímetros de altura, dá para retirar, fazer um raleio, deixar uma só e plantar em outros locais. Aqui a gente está na Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro. Nossas amigas da horta e os amigos da horta cultivam numa sementeira, fazem as mudinhas em local separado e depois trazem as plantas para o local definitivo. Uma outra alternativa também é o cultivo por estacas. Porém, as estacas têm que ser retiradas antes do período de florescimento, em torno de 60, 90 dias. Mas o cultivo de sementes a gente vê que é muito mais fácil de ser trabalhado. E também as sementes colhidas depois, esse estímulo à colheita de sementes, também serve como alimentação. A semente torrada pode ser usada como farinha junto com as folhas. São ricas em ferro, cálcio, zinco, fósforo e outros antioxidantes também, principalmente nas folhas. Tem estudos comprovando que elas combatem e carrem os radicais livres. Tem uma função muito boa no organismo para diversas situações. Quanto ao cultivo também. Normalmente a polinização é feita por abelhas e mamangavas. Vai ser gerada uma flor, depois de 90 dias. Essa flor vai ficar uns 12 dias, mais ou menos, abrindo no período da manhã e fechando a partir da 1 da tarde. Agora a gente está filmando de tarde, ela está fechada. E nesse período vai se desenvolvendo o que a gente chama de cálices. São essas partes da planta mais avermelhadas. Normalmente é essa parte mais utilizada para fazer chás, sucos, geleias. É a parte comercial, digamos, que é mais explorada. Os ramos também são vendidos em forma de ramalhetes, em feiras, antes da floração. Outra questão importante, Dona Odete, é a época de plantio. Aqui na Horta do Alombo do Pinheiro, o costume é plantar a partir de agosto. Sabemos que em Santa Catarina já temos trabalhos também indicando que a melhor época é outubro. O que a gente nunca pode deixar é passar de dezembro, porque ela é sensível ao fotoperíodo. Ela vai ter a floração inibida ou diminuída a partir de quando os dias começam a ficar mais curtos. Então o plantio de setembro, para nós, outubro, vai dar uma produção muito maior, um tamanho maior de planta e um espaçamento, uma época de vida mais longa dessa planta. O local para adquirir essas sementes, eu lhe indico procurar os colegas da IPAGRE de Santa Catarina, que a gente sabe que eles têm trabalhos muito interessantes desenvolvidos com hibisco aí no local. Ou as feiras de produtores. Nós temos muitos agricultores ecológicos que trabalham com hibisco. E no momento das feiras há também essa questão das trocas de sementes. Tem agricultores que fazem uma poda quando a planta... Antes da planta entrar na época de florescimento. Quando a planta está no estágio vegetativo, ela é trifoliolada. A folha dela é recortada em três partes. A partir do momento que ela começa a florescer, as folhas ficam inteiras. Então antes dessa fase, se a planta não está bem ramificada, tem agricultores que estão fazendo uma poda na guia principal, estimulando as guias laterais a produzirem. E para aclarear um pouquinho essa questão da floração, após o surgimento das pétalas, se desenvolvem os cálices e aqui dentro é formada a cápsula onde são geradas essas sementes. Esse processo vai durar em torno de 38 dias no total. A secagem dessas sementes é importante. A colheita, é bom evitar a colheita para sementes, evitar dias chuvosos ou dias muito úmidos. Logo após a colheita já tem que ser retirada essa cápsula para evitar algum apodrecimento. E colocar para secar de preferência na sombra, quem não tiver alguma estufa, um lugar bem ventilado. E colocar para secar de preferência na sombra, quem não tiver alguma estufa. E colocar para secar de preferência na sombra, quem não tiver alguma estufa.